Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Segue adiante Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito Mas não te esqueças da ação e da renovação Aproveitáveis na obra divina do mundo E sumamente agradáveis aos olhos do Senhor Emmanuel Um dos ensinamentos do Espiritismo Que mais contribuem para a valorização do ser humano É a possibilidade de recomeçar sempre Com base nas próprias forças E na ajuda permanente de amigos sinceros Acreditar em si mesmo É bênção que a doutrina espírita Proporciona pela compreensão das qualidades existentes no ser Quando acreditamos que a imperfeição e a virtude São inerentes à alma Vemos no pecado uma consequência de nossa própria natureza Contra a qual seria impossível lutar Daí o desânimo O chafurdar continuado nos próprios erros O ensino espírita, porém, revela-nos as potencialidades divinas Que guardamos na alma Por nossa condição de criaturas de Deus E que esperam ser desenvolvidas Não por agentes externos Mas unicamente pelo poder da vontade E pela força da experiência Não te deixes, pois, abater Diante da dificuldade Hoje ou amanhã Terás de caminhar rumo à perfeição Em benefício do teu equilíbrio espiritual Será melhor que o faças logo Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 3 Paz e bem Aperto do livro Bilhetes Fraternais, volume 3